Elas gostam de minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro, do meu love band Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco Diz que se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê, depois da pressa Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e bota no rosê Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, tá lupando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o seu chapéu e bota que eu te boto gostosinho Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Alisson Cedês Arrechis Produções Deivinho Divulgações Tô velho, adora, bebê Fernandes Tô junto, velhinha Cedês Durando emoções Redão Cedês Com o pão vermelho Elas gostam de sentar no ouvido Tira o mexido Do meu love band Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Cê pisar no rio Diz que se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê Depois do prévio Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota do sozinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopão do sozinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o seu chapéu e bota Que eu te boto do sozinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopão do sozinho Vem com o DK, vem Liga pro CD's Eu ligo pro CD's Vem a CD's Cozinha, divulgações Claredão, boa verde Vem com o DK, vem Leão Genão CD com a batidão O solinho do carnaval Essa vai bater no seu paredão, negão LK Produções RX Produções A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de ladinho Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Vem com o DK, vem A novinha se amarra na pegada do maloca A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de ladinho 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 Senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Vai sentando e vai jogando de ladinho Joga pro cria com a peça na mão Bota a mão no joelhinho e senta pro ladrão Vai sentando e vai jogando de ladinho Senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Vai sentando e vai jogando de ladinho Joga pro cria com a peça na mão Vai jogando e vai sentando e vai Senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Pique de copo na mão Com fuzil na bandoleira A novinha sempre posa condomínio na piqueira O entrajado alinhado de cabelo Platinado braço todo batuado Com a peça na mão Senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Vai sentando e vai jogando de ladrão Vai jogando e vai jogando de ladinho E sim senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão E senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Prepara pra jogar pro ladrão Bonta a mãozinha no juiz Senta Senta safada Vem se senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão Senta no pau do ladrão Joga safada vai Sem senta no pau do ladrão Joga pro cria com a peça na mão E senta no pau do ladrão Joga pros cria com a peça na mão Vai, cê ainda no pau do ladrão, joga pro cria com a peça na mão Vai, cê ainda no pau do ladrão, joga pros crias com a peça na mão Cê liga batidão, proibidão do D.K. Faredão, burra verde, Rx Produções, vai negão Minha primeira vez com a GP, estou naquela vibe ansioso pra meter Vou segurar a onda e ficar de quebrada, eu olhando pra Tchuc e ela toda calma Profissional do sexo, falou daquele jeito me chamando pra falar coisa nos meu ouvido Disse que o corpo dela linda é todo meu, só não posso se apegar porque é sem compromisso E disse, então chegou a hora, faz a posição que eu já estou em alta Aciona a garota de programa, prepara a lalecinha que eu não vou deixar em falta Então... E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada Vem, D.K. Vem, D.K Produções, a máquina de hit do Brasil Daniel Chenon, cuide pressão Vem, D.K. Vem a primeira vez com a GP, estou naquela vibe ansioso pra meter Vou segurar a onda e ficar de quebrada, eu olhando pra Tchuc e ela toda calma Profissional do sexo, falou daquele jeito me chamando pra fazer coisa nos meus ouvido Disse que o corpo linda dela é todo meu, só não posso me pegar porque é sem compromisso E disse, então chegou a hora, faz a posição que eu já estou em alta Aciona a garota de programa, prepara a lalecinha que eu não vou deixar em falta Então... E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada Prepara a lalecinha que eu não vou deixar em falta, senhor E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada E toma madeirada Gol com verminho Paredão com a verde Fica o D.K. V CDK, batidão, vivaço Alô, no vereador, Cléber Fernandes Tamo junto, negão Vem, ó Vem, as CDs Vem, as gravações A boletinha da rádio Lô, no vereador, Cléber Fernandes Eu fico com o vale Na má intenção Avistei a branquinha Do peitinho e do bundão Chamei pra casa Ela deu atenção Disse eu aceito Mas só tenho a condição Condição De luz acesa não Que eu tenho vergonha No escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha No escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha De ladinho Ela toma E pinou Ela toma No clara Ela é santinha No escuro Essa vadona De ladinho Ela toma E pinou Ela toma No clara Ela é santinha No escuro Dessa vadona Vadona Vendigão Boa xerê do Alex Alessio Cidês Israel Cidês Vem 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 Ale Produções Alessandra Divulgações 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 Eu aceito Mas só tenho a condição De luz acesa não Que eu tenho vergonha No escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha No escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha De ladinho Ela toma E pinou Ela toma No clara Ela é santinha No escuro Essa vadona De ladinho Ela toma E pinou Ela toma No clara Ela é santinha Do escuro Essa vadona Vem Com o DK Vem Vai LK Produções Vó Vó Juntos negão Paredão Burra Verde Bora boy Vizinha Divulgações Vizinha Divulgações Alessandra Paredinha Mamãe Paredinha Mamãe Paredinha Mamãe Paredinha Paredinha Essa vai estourar No Irã Travações Vem a CD Tamo junto Negão Vitor China Divulgações Meu vereador Cleber Fernandes Vem 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 Ela quer fazer O sexo pronto Já deixou bem claro Que vai ser com o vagabundo Safa do cachorro E próspero, tu, tu Conta do respeito, naranja, eu sou um puto Dentro do meu carro a gente se envolve O banco do carona desce e a fumaça sobe Depois acende o pack, a brisa muda tudo Você senta gostoso no colo do vagabundo 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 Uma validinha da rádio, essa vai estourar no Paredinha Miguel Neto Paredinha da mamãe, Paredinha Bandoleira, Alô Alisson Nelly, tamo junto negão Eurigo Cedês, Felipe Cedês, Ennã Cedês, Vezinha Divulgações, Vendo DKB E ela quer fazer o sexo bruto Já deixou bem claro que vai ser com o vagabundo Sapado, cachorro e prostituto Conta do respeito, naranja, eu sou um puto Dentro do meu carro a gente se envolve O banco do carona desce e a fumaça sobe Depois acende o pack, a brisa muda tudo Você senta gostoso no colo do vagabundo 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 Vendo DKB A X Produções, Paredão, Burra Verde Alô, Cassi Imperial, tamo junto negão Vendo DKB Vem